Oi, amores! Aqui é a Sabrina Santos. Estava com saudade de gravar os vídeos para vocês. Olha, gente, que vídeo top! Olha o lado dela e olha o outro. Maravilhoso, com os produtos da Mary Kay. Vou ensinar o passo a passo, o vídeo de como esconder manchas e melasmas. Todo mundo estava me pedindo, porque no curso eu ensino, nos cursos que eu ministro nas unidades. E aí está aí, agora, para vocês, como prometido, o vídeo de como esconder manchas e melasmas. Estou usando o primer da Mary Kay, que vai dar um acabamento maravilhoso na minha pele. Tipo, vai deixar a pele bem aveludada, né? Então, o primer tem a função de fixar a maquiagem, a durabilidade da make, por muito mais tempo. E deixa a pele bem aveludada, disfarçando os poros, deixando a pele mais lisa, né? Para quem tem pele oleosa, pele com acne, todos os tipos de pele. É muito importante a gente usar o primer da Mary Kay, tá bom, gente? Então, eu vou ensinar aqui, vou falar de todos os produtos que eu uso para esconder as manchinhas. Tenho certeza que vocês vão amar. Vou usar o meu poderoso Yellow da Mary Kay. Gente, esse corretivo é muito top, né? A gente pode usar em todas as manchas, oleiras, espinhas também dá para usar. E aí, eu vou cobrindo com batidinhas, com o meu dedo anelar, né? Sem muita força, dando batidinhas, cobrindo toda a mancha escura. Só vou nas manchas, tá? Aonde não tem mancha, eu não preciso colocar o Yellow. Tá bom, meus amores? Então, vai colocando aí, ó. E vai dar uma cobertura. Aí, a gente já não enxerga mais a mancha, né? E eu tenho essa técnica de usar o Yellow e usar outro corretivo por cima. Que eu vou mostrar para vocês. Além da gente colocar o Yellow, a gente vai dar batidinhas com o corretivo da cor da pele, né? Da nossa cliente. E aí, a gente coloca o Yellow e agora vem com o corretivo da cor da pele dela. Eu analisei antes de fazer o vídeo e sei que o corretivo da cor da pele dela é o Bronze 1. Então, eu vou selar, vou neutralizar com o Yellow, né? Estou neutralizando a mancha com o Yellow. E vou voltar com o corretivo Bronze 1, que é a cor da pele dela. Para já no corretivo, ela já ficar, né? Com a cor da pele dela. A gente vai usar a base também, né? Que a base é de alta cobertura. Que é mate, né, gente? Que é simplesmente maravilhosa. Aí, ó. Estou botando o corretivo Bronze 1, tá? Se fosse uma pele clara. Se fosse em mim. Vamos dizer que essa mancha fosse em mim. O que eu ia fazer? Eu ia usar o corretivo Beige 2. Entendeu? Se fosse mais clarinha que eu, o corretivo Beige 1, nós voltamos com o corretivo Cor da Pele, tá bom? Então, na técnica de manchas, de esconder manchas e melasmas, nós usamos dois corretivos, tá bom, amores? E o resultado é excelente. Nós estamos usando produtos maravilhosos e o resultado tem que ser, né, excelente, tá bom? As joias que eu estou usando é semi-joia Zayner, tá? Vou deixar o contato para vocês, tá? E eu não posso deixar de falar porque eu estou testando a base dela aí, tá, gente? Aí eu testo a base dela. Sei que a base dela é a Bronze 1. E aí, eu vou colocar a base Bronze 1 nela, ó. Com o meu pincel, gente, o segredo é o pincel também, tá? Esse pincel serve para base em pó e base líquida. Gente, esse pincel, ele não arrasta a correção, tá? Geralmente, quando a gente faz uma correção, a gente vai com outro pincel e puxa muito, né, a base. E aí, acaba arrastando o produto que tem embaixo. Esse, nós damos batidinhas, olha só. Vocês podem olhar que eu estou dando batidinhas leve, né? Eu acelerei o vídeo para ficar mais rápido. Não ficar muito louco para vocês poderem mostrar para as clientes de vocês. Não esquece de compartilhar, tá, gente? Conto com as consultoras compartilhando aí para mim, me ajudando. Ó, pó translúcido, não carrego a pele, tá? Se eu colocar um pó compacto, eu vou deixar um pouquinho a pele pesada porque eu já usei muitos produtos. E olha o resultado. Excelente, maravilhoso. Obrigada, Sheila. Vou deixar os contatos para cursos aí, tá? O meu e-mail, deixar tudo certinho para vocês. Linda, Sheila. Amei. Olha só, gente. Perfeito. Beijos. Beijos.